Vou mandar um refrão, não preciso de sítapas Vou mandar um refrão, não preciso de sítapas No attão de uísque, no modo pitipo brabo Pus cabelo dela, vai pitipo irraivado Pitipo irraivado Pitipo irraivado Pitipo irraivado Pitipo irraivado Pitipo irraivado Tico enraivado Tico enraivado Vou mandar um refrão, não preciso de se trato Vou mandar um refrão, não preciso de se trato No adão de uísque, no modo pitivo bravo No adão de uísque, no modo pitivo bravo Pusca pelo dela, vai pitivo enraivado Pitivo enraivado Pitivo enraivado Pitivo enraivo Pitivo enraivo Pitivo enraivo Pitivo enraivo Pitivo enraivo Legenda por Sônia Ruberti